Olá, galerinha! Tudo bem? Olha, todo mundo com saudade da escola, né? Olha, eu sou a Tia Mari e eu vim aqui trazer para vocês uma história. Prestem bastante atenção, tá bom? Olha, lá na sala do Pré-1, as professoras, elas costumam levar algumas letras para a sala de aula para elas morarem lá, juntas. Aí, a primeira letra que a professora levou, olha só, foi a letrinha O. Aí, a letrinha O, ela ficou sendo amiga de todo mundo lá na sala. Todo mundo aprendia a fazer, né? Mas, a professora começou a pensar que a letrinha O estava muito sozinha. Aí, ela pensou em levar uma segunda letra. Uma segunda letra que também faria amizade com a letrinha O e moraria lá na sala do Pré-1. Olha só! Aí, ela trouxe a letra B. Ah, gente! Todo mundo estava muito feliz fazendo essas duas letras, treinando muito, ficando muito craque. Mas, aconteceu que veio um vírus. Gente, um vírus muito mal, o coronavírus. E todo mundo ficou morrendo de medo e precisou sair correndo para as suas casas, porque elas precisavam se prevenir, precisavam se cuidar. E aí, eu falei, poxa, eu estava aqui pensando, como será que estão aquelas duas letras lá na sala do Pré-1 sozinhas, né? Poxa! E elas já estavam esperando chegar uma terceira letra. Aí, sabe o que eu pensei? Eu pensei que seria bem legal se eu gravasse um vídeo e mostrasse para vocês, para vocês conhecerem e também para as duas letras conhecerem, a letra O e a letra B, conhecerem essa terceira letra, porque agora não tem como a gente levar para elas morarem lá na sala, né? Então, aí, a Tia Mari trouxe para vocês a terceira letra para vocês conhecerem, tá bom? Olha só! É a letra A. A letra A, ela é super fácil de fazer. É um pauzinho, ó, sobe e desce e um pauzinho no meio. Gente, é muito fácil de fazer. Eu queria que vocês treinassem em casa. Eu quero ver quem consegue fazer essa super letra. A letra A, ela é de avião, de árvore. Gente, e também tem alguns amigos que provavelmente tem essa letra no seu nome, não é? Então, vamos treinar em casa? Eu quero ver quem vai conseguir. Combinado? Ah, e outra coisa, não esqueçam de fazer a ciranda de livros, tá bom? Do livro que foi enviado para casa. Peçam a mamãe e o papai para lerem essa história para vocês e depois vocês façam uma página, tá bom? Quando vocês voltarem, eu quero ver quem vai contar a melhor história. Combinado? Um beijo! tchau!